o banheiro de parada no japão e só é uma das paradas né é tudo digitalizado negócio aqui o que oi meu deus que coisa fofa é muito grande já tô indo a rede eficiente tô indo a gente oi 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 no canal oi e oi 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 Aí você para e pensa, se fosse um Iphone, aí você pega, mas você já vai gravar com a bateria em caminho. Olha o lado direito. Um monte de vermelhinho ali, só com esse caminhão. Vamos acabar de ir pela frente, não é? Não é? Olha ali! Pode ser um pinheiro vermelho. E a barragem do coniche. Nada, é caponchô. Meu Deus do céu, você tem caponchô? Que misericórdia. E a época, o caponchô fica sem nada. Não, mas não é não. Não, eu falo, mas fica tudo assim, né? Eu já vi no perquinho hoje, precisamos quando sai o pipe. O meu robô dentro tava... Ai que eu roubo dentro, ai que eu roubo dentro. Caralho, sei que essa porra é logo. Legal que ela fala a palavra do Messias. Ah, você vai pôr nossa cala, você não vai pôr a palavra. É legal. Ai ai? Cala, amor Onde dói, amor Abre um tripé aqui É O meu bonito é onde vem ficar ali, né? O meu bonito é onde vem ficar ali, né? O meu bonito é onde vem ficar ali, né? Devagar, né? Aqui é esse monte de tom que fica bonito, né? Tem que ver que som de amarelo, vermelho e vermelho Aquela vermelha ali vai ser guardada? Não sei, tá funcionando, né? Deixa eu fechar aí, né? Eu sei Cantei ela ontem também São quatro Parece uma só Mas é verdade, o mais difícil pra mim que é Vou colocar Ó, ó, pra eu ensinar com áudio No banheiro agora tem Na lista de idioma, gente Olha isso, ó Vamos no espanhol pra ver como é que tá Ai, que legal Tá Indonesiano Que legal Inglês E me arrumou Olha, tá até francês, gente Vamos no espanhol Tá, mas onde que ela descarga? Aqui embaixo Nada a ver Tá trabalhando? Tá Tá Fazendo o que aí? Tô pintando o pó Tá me vendo faz isso Aham Nossa, vai ali Que verdade Chegou Que bom assim? É que bom Pra nós, né? Pro nosso gosto Olha, papai pegou o mesmo seto que eu Né? Não, eu peguei o meu frango Papai franguinho E guia usar Primeira refeição do dia É, isso aí O carboidrato Tem que comer 5 horas da tarde A gente nem refeição do dia O povo fala que a gente não engorda Só 12 horas Tem que comer comida Só Só comer uma espirra Fipe Bolachinha Colachinha recheada Não que é porcaria Menos comida Agora nós não comer comida Que é boi Vai ficar babinho Não que é babado Dá sono Então itadakimasu Opa 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 Tchau. Tchau.